Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios e de todo o conhecimento e tenha fé capaz de envolver as montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Esta é a maior declaração de amor que um ser humano pode fazer para o outro. Nesse momento especial, quero pedir a todos que firmem seus pensamentos na Ângela. Essa cerimônia e esse casamento é para ela também. Esse momento ela desejou muito, 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 porque ela sabe do amor de vocês. Só que ela não está mais presente, mas ela está presente no coração de vocês, que é o mais importante. O 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 mais importante. O mais importante. O mais importante. Amo a nossa história. Estou firmando perante a Deus o meu compromisso de amá-lo e agradeço por me sentir amada por ele e por você. Amo a nossa história. 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 A CIDADE NO BRASIL